Adicionar ou retirar folhas Selecionamos a página da qual queremos iluminar a folha, clicando nos botões de avançar e retroceder. Uma vez ali, selecionamos a folha, clicamos no botão direito do rato e pressionamos Iluminar. Para iluminar o resto das folhas, apenas temos de repetir a mesma operação. Se utilizarmos a ferramenta de seleção de folhas e a selecionarmos, podemos modificar o seu tamanho e colocá-la num local mais apropriado. Em seguida, já podemos abrir as imagens e inserir a que queremos. Se selecionarmos a ferramenta Nova Folha de Imagem, podemos adicionar outra, arrastá-la para onde queiramos, modificar o seu tamanho e inserir uma nova imagem. Para criar uma nova folha, apenas temos de repetir a mesma operação. Se quisermos adicionar um texto, selecionamos a ferramenta Folha de Texto e ajustámos-la. Usamos a ferramenta de seleção e clicamos duas vezes nela para torná-la editável. Em seguida, inserimos o texto, selecionámos-lo e já podemos personalizá-lo. Se quisermos inserir uma nova imagem por trás do título, apenas temos de criá-la seguindo os mesmos passos. Ajustámos-la, situámos-la à frente e clicando no botão direito do rato sobre a folha de texto, pressionamos em Trazer para a frente. Reajustámos-la com cuidado para não perder nenhuma palavra e já estamos prontos para continuar. Até ao próximo tutorial!